Oi meninas, tô eu aqui de novo, junto com o Rian A mesma roupa, a mesma cara, tô gravando os vídeos logo em seguida Então, vocês não reparem não Esse vídeo vai ser o vídeo do bisquiz Eu comprei uns bisquiz pouco Mostra lá pras meninas E eu vou mostrar pra vocês, meninas Então, com ele aqui é complicado, mas eu vou tentar Bom, pera aí, Rian Eu fiz Deixa a mamãe mostrar pros meninos Essa caixinha aqui de dois andares Aí eu só passei uma fitinha vermelha com azul e passei a azulzinha aqui em cima Colei o bichinho Pera aí, Rian Deixa a mamãe mostrar Aí eu fiz do cavalinho Mostra o cavalinho Mostra as meninas, o cavalinho É Aí eu fiz do... Mostra as meninas, o cavalinho Porquinha Mostra o Fiz o porquinho A vaquinha A vaquinha A galinha de angola Meninas, aqui são todos iguais, do mesmo jeito E... Deixa eu achar aqui Acho que é o pintinho, meninas Esse aqui é o pintinho Então, ficaram cinco dessas aqui de dois andares Eu fiz também Essas aqui, essas cavadas É, deixa eu guardar um cavalo Aí, essas que são as cavadas Eu passei uma juta e passei a fitinha azul Aí eu fiz da galinha Deixa eu mostrar primeiro Fiz cinco Eu sei que acho que foram oito, meninas Da vaquinha Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Do cavalinho Algumas eu passei a fitinha verde Do cavalinho Deixa aí, Rian Não quero Dá oito, menina A outra Galinha de angola A bagulha do vídeo Mas com o Rian É complicado gravar Aí tem outra aqui Um pintinho Total, menina Deu vinte e cinco biscoitos Falta um pouquinho Isso, mostra a galinha E o porquinho, meninas O porquinho Aí são dois de cada um desses No caso, são dez caixinhas Sextavada Aí cinco ficou com a fitinha verde E cinco ficou com a fitinha azul São dez Fiz também, meninas Eu tinha três caixinhas Que tinham sobrado no passado de Essas Aí sobrou o biscoito Eu colei aqui Só passei uma fitinha verde Colei Eu fiz só uma da galinha Uma do porquinho São os mesmos biscoitos Mesmo bichinho E Do pintinho Essas aqui foram só três E fiz Cinco Quatro Essas aqui foram só quatro Sobraram Sobraram quatro caixinhas Dessa Porque O Rian quebrou Uma Eu tinha comprado Pacotinho com o dez Então, me sobraram quatro Aí eu passei a fitinha verde Azul por cima Colei uma juta Aqui E passei o cesame Aí dessa aqui eu fiz só da vaquinha Da galinha Não, do pintinho O porquinho Porquinho Não, isso aí é Piu-piu Fala Piu-piu Piu-piu Fala Fala Piu-piu O menino E O cavalo Essas aqui foram quatro Tá, mostra a popó Deixa a mãe pegar a popó Pra você mostrar Aqui é a popó Fala Popó Fala Cadê a popó Popó fala Cocó Fala Cocó Fala com as meninas Isso aqui é a Cocó Fala Que que é isso aqui É Cocó Cocó Fala Esse aqui é a Cocó Fala Cocó Cocó Meninas Cocó E esse aqui é o Piu-piu Vou mostrar o Piu-piu pras meninas Fala Piu-piu Piu-piu Fala Esse aqui é o Piu-piu Piu-piu Não, vira assim pras meninas Vê o Piu-piu Fala Esse é o Piu-piu Meninas Piu-piu Piu-piu Bom meninas Biscuits são isso Depois eu vou vir mostrar pra vocês O O topo de bolo E o bolo fake também que já tá pronto No próximo vídeo eu mostro pra vocês E Os Guardar aqui senão o rinho quebra tudo Meninas Ele não pode ver esses bichinhos que ele fica doido O Vavalo Fala Vavalo O que que é isso aí E os finalizados de acrílico Que eu tenho pra mostrar Como são muitas coisas meninas Então eu vou mostrando os vídeos aos poucos Assim que eu puder vir gravar E a semana que vem eu vou comprar As guloseimas também Mostra Porque a festinha dele já é agora Dia 21 de outubro Meninas Então tá chegando Né É Então Na medida do possível Eu vou mostrando pra vocês Então Não é Piu-piu Esse é o Piu-piu Eu vou gravando E vou mostrando pra vocês Tá meninas Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Espero que vocês gostem Tá E desculpa aí a bagunça do outro aqui Que eu vou guardar isso aqui Meninas Antes que ele quebra tudo Porque se deixar na mão dele Já é Aí nós não vamos ter nada na festa Né Ria Dá tchau lá pros meninos Pra nós ir embora Dá tchau pros meninos É Vaquinha Fala com as meninas Vaquinha Aí eles estão aí Ele quer mostrar tudo de novo Então meninos Eu vou Porquinho É É porquinho Cocô Não é cocó não Porquinho Bom meninas Então eu vou Guardar Que é cocó Essa aqui Mostra cocó Cocó Fala cocó meninos Cocô Essa é a popó do neném Cocô Bom meninas Então eu vou guardar aqui Antes que ele destrói tudo Desculpa a bagunça do vídeo Até o próximo Dá tchau pra meninas Dá tchau lá Dá tchau Depois você mostra Primeiro dá tchau Tá meninas Um grande beijo Espero que vocês gostem Curtem Compartilhem E Aqui ó Tem que mostrar aqui E até o próximo vídeo Dá tchau Tchau meninas Tchau meninas Tchau 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 Tchau